É, tá aqui, é a banda aqui em Petrovândia, Dema da Sanfona, Dema da Sanfona e o seu grupo animando, animando a feira aqui em Petrovândia. O forró na feira da Prefeitura Municipal de Petrovândia, hoje sexta-feira, dia 14 de junho de 2024, o Dema da Sanfona e sua equipe aí, fazendo o show Dema, que é um cantor bastante famoso, já participou de vários programas de televisão do Brasil, os principais programas de TV do Brasil, e o Dema está aqui com a equipe, apresentando o forró, o forró na feira da Prefeitura Municipal de Petrovândia. E a coisa aqui tá alegre, a coisa aqui tá boa, a coisa aqui tá bonita, é a abertura do São João, aqui em Petrovândia, hoje 14 de junho de 2024. É gente dançando, é o público prestigiando, quem não tá dançando, quem não tá prestigiando, como dá pra ver aqui. Vamos mostrar aqui o Fábio. É o forró na feira, o forró na feira, promovido pela Prefeitura de Petrovândia, nesta sexta-feira. É a abertura, a abertura do festejo junino, hoje 14 de junho de 2024. É a abertura, o forró na feira, promovido pela Prefeitura de Petrovândia, nesta sexta-feira. É a abertura, o forró na feira, promovido pela Prefeitura de Petrovândia, nesta sexta-feira. É a abertura, o forró na feira, promovido pela Prefeitura de Petrovândia, nesta sexta-feira. É a abertura, o forró na feira, promovido pela Prefeitura de Petrovândia, nesta sexta-feira. É a abertura, o forró na feira, promovido pela Prefeitura de Petrovândia, nesta sexta-feira. É a abertura, a abertura, promovido pela Prefeitura de Petrovândia, nesta sexta-feira. É a abertura, a abertura, promovido pela Prefeitura de Petrovândia, nesta sexta-feira.